Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, o que é que nós temos aqui logo de manhã cedo? Gente, ó, choveu ontem à noite. Aí tá molhadinha ali, ó. Mas olha só, ó, nossa, olha isso daqui, gente. Deixa eu dar uma viradinha no bicho aqui. Olha aí. Nossa amiga falou assim, abre a gaveta pra ver como é que tá dentro. De repente tem dinheiro. Ó gente, olha aí, ó. Aqui do lado aqui de casa, ó. Olha aí, ó. Ó. E aí galera? Dá pra levar pra casa, não dava? Ó. Tô bonitinho. Opa, quase caí. Ó. E aqui tem uma luminária assim. Essa luminária também é fraca. Mas olha aí, gente. Muito bacana, né? Bem legal. Abraço pra todos. Vamos que vamos. Fala galerinha, pra você ter chegado agora, seja bem-vindo. Gente, você que não é inscrito, inscreva. Olha aí, ó. Lixo rico aqui dos Estados Unidos. Gente, pode falar a verdade. Eu acho que essas bicicletas não estão no lixo. Então, pra você que não inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Compartilha com as suas redes sociais, que é de grande ajuda. É bom que o YouTube fica sabendo que vocês estão gostando. E assim ele vai divulgando o nosso canal. Falou? Valeu? Beijo. Fala galerinha. Gente, olha aqui. Que está jogado fora. Bem aqui. Dá pra acreditar, gente? Olha isso. Olha só. Olha a situação. Olha aí, ó. Você quer de botar a televisão em cima. Olha isso aqui, gente. Dá pra acreditar, ó. Está um pouquinho sujo, porque está aqui na rua, né? Mas olha isso, gente. Olha aí. Novinho. Bem jogado aqui, ó. Deixa eu filmar o fundo dele. Geralmente o fundo é estragado, né? Olha aí, ó. Tem até um negócio aqui como montar. Bonzinho aí, galera. O que vocês pegariam pra vocês? Essa pergunta é básica, né? O canal Família Guedes. Mas está aí, ó. Bacana. Ali do outro lado não tem nada. Fala, galera. Gente, olha o que está jogado fora aqui, ó. Está rodando uma festinha ali. Olha isso daqui, gente. Olha que espelho mais top. Ó. Estão andando de moto, gente, ó. Parei pra filmar pra vocês, que eu achei lindo. Olha isso. Olha isso. Antigão. Ó. Tem outro aqui também, né? Olha ele lindão. E olha esse espelho. Ó, está arrumadinho, ó. Gente, tem até as lâmpadas. As lâmpadas. Está aqui jogada, ó. Parei pra filmar pra vocês, ó. Abraço, galera. Fala, galera. Bom dia, gente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Duas televisões jogadas no lixo. Duas, ó. Essa. Ai. E essa. É mole. Duas televisãozinhas jogadas no lixo. Gente, um pouquinho mais na frente aqui, ó. Com o colchão jogado no lixo, ó. Olha ali, ó. Nossa, que sensação. Nossa. Jogadão aqui. Olha o barulho que está fazendo esse caminhãozão aí, ó. Fala, galera. Quem lembra dessa igreja que eu gravei aqui? Tinha um sofá. E hoje, olha... Olha só o que tem aqui, gente. Nossa. Olha que bonitinho, gente. Vem a levar você pra chegadinho. Seja bem-vindo ao canal Família Peds. Somos o casal que mudamos aqui nos Estados Unidos. Mostramos aqui o lixo rico pra vocês, ó. Tem tapete. Tem ventilador. Olha o ventiladorzinho. Muitas garrafas de água. Ela arruma o tipo que eu gravei aqui pra vocês. Olha só. Olha esse tapete, gente. Olha só esse tapete aí. A pergunta de sempre, você pegaria pra você? Tapetinho aí, da hora. E aqui nós gavetinhos. Deve estar colocando mais coisa pra fora. Falou, galera. Ah, lá no fundo ainda tem um negocinho de botar fruma. Gente, olha aqui do outro lado, aqui jogada. Um bercinho. Não tá muito bom não, mas como vocês falam aí, né? Só passar uma lixinha que fica tudo legal. E aqui do outro lado tem... O que que tem aí? Tem umas madeirinhas. Isso aqui não é nada, não. Fala, galera abençoada. Olha aí, gente, ó. O que que nós temos aqui? El colchãozito. Gente, olha. Dá pra acreditar. Tá, né? Que eu tô mostrando, né? Olha aí, gente. Olha só esse colchão. Novinho. Vem jogando aí. Ó, isso aqui, gente. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo esse carro aqui, ó? Essa é a vassourinha. Ela passa limpando. Aí tem uns dias... Tem uns dias dela passar... É... Limpando. Então não pode ter carro onde que ela passa. Tem uns horários, ó. Ali de 9h30 às 11h. Tem uns horários de terça-feira. Porque de terça à sexta-feira tem um lugar que é uma dessa área aqui, ó. Ninguém pode ficar aqui. O carro. Pra ela passar e limpar. Como ontem foi feriado, por isso que tá assim, ó. Tem carro. Olha lá, galera. Gente, saindo dali, ó. Olha aqui, ó. Jogada bem aqui, ó. Tá faltando algumas coisas, mas dá pra arrumar, não dá? Claro que dá, ó. Jogada bem aqui, ó. Essa tá meio assurrada, hein, Vista das que eu mostro pra vocês. Mas tá aqui, ó. Jogada aqui, ó. Olha lá, galera. Gente, saindo dali, ó. Olha aqui, ó. Jogada bem aqui, ó. Tá faltando algumas coisas, mas dá pra arrumar, não dá? Claro que dá, ó. Jogada bem aqui, ó. Essa tá meio assurrada, hein, Vista das que eu mostro pra vocês. Mas tá aqui, ó, jogada aqui, ó. E aí, pessoal? Tudo bem? Olha aí, mais uma pro lixo rico dos Estados Unidos. Gente, tá linda essa moldura. Ali embaixo parece que tá batido, mas não é na papel, viu, gente? Que sujeira. Linda, linda, linda. Dá vontade de levar. E aqui, ó, uma esteira, gente. Tá sujinha, mas eu acredito que funcione. Tá bem sujinha. Mas eu acredito que funcione bem, viu? Tá aqui na rua de casa, ó. Uau, linda, né? É daquelas que você vai mexendo o braço também, ó. Muito linda. Tá isso, mais um aí, ó. Pro lixo rico dos Estados Unidos. Olha, galera, olha só que essa jogadinha aqui, ó. Olha que lindona. Olha, olha só que vai tudo pro lixo. Tudo pro lixo, ó. Fala, galera abençoada. Vamos ver o que a gente tem aqui, hein, gente? Vamos ver o que nós temos aqui. Hum, hum. O que é que é? O que é que é? Esse aqui é um negócio de botar roupa não. Vazanga. Aqui nós temos um, acho que é um tapete. E aqui, mais um tapetinho, ó. Olha aí, gente, olha só. Olha só esse tapete. Vem jogado aqui, ó. Saindo aqui do tapete, ó. Olha aqui, gente, ó. Carrinho pra duas crianças, ó. Olha aí. Pra gêmeos, né? Eita lixo rico, hein, gente, ó. Pra você que tem criança. Bebezinha aí, né? Pegaria esse aqui, sim ou não? Um pouquinho mais na frente aqui, gente, ó. Deixa eu virar ele aqui pra vocês verem. Vocês já estão acostumados com isso aí, né? Eu sempre tô mostrando esses ventiladorzinhos, ó. Bonitinho, né? E aqui do outro lado, gente, ó. Um colchãozinho bem jogado aqui, ó. Olha que legal, não tá? Tá bonito, não tá? Não precisei nem desligar a câmera. E olha ali, mais uma cama aqui, ó. Jogado no lixo, gente. Olha isso. Aqui tem um cofrezinho. Caracas, olha isso daqui, gente. Olha isso. O negócio chega pertinho assim pra vocês verem. Ó. Jogadão bem aqui, ó. E aqui do outro lado tem uma cestinha, ó. Ó. Já gravei alguma cestinha dessa pra vocês, não já? Olha que lesgal. Lesgal. Legal, né? Gente, olha aí, ó. Um colchãozinho aqui, ó. Hoje é dia dos colchão, hein? Olha aí. Olha que colchãozão. Top. Hoje é dia do colchão, não é? Fala, galerinha. Olha aqui, ó. Uau. Esse aqui é antigão, ó. Tá até com a chavinha aqui, ó. Tem esse aqui, gente. E aqui do outro lado tem mais esse aqui, ó. Esses morfos são bem antigos, ó. Tá vendo? Nem dá pra ver pela mateira. Como é que a ligada da mateira chega pertinho assim pra vocês verem. Dá pra ver que é bem antigo, ó. Bem jogado aqui. Não vou nem desligar, ó. E aqui do outro lado tem uma cama. A cabeceira de uma cama, ó. Olha aí, ó. A cabeceira de uma cama só precisava dar uma lixadinha, né, gente? Mas tá aqui, ó. Os caras devem estar botando agora o resto da cama pra fora. Tá do lado de dela aí, ó. Ó. Aqui e lá, ó. Eita, nóis. Gente, aqui é um pouquinho mais na frente. Olha isso. Esse bicho aqui é antigão. Pelo menos aqui, né? Já tá até meio amarrado ali, ó. Mas esse aspirador de pó aqui é bem antigo, ó. Ó. Esse tá bem judiado, né, galera? Olha a galerinha. Vamos ver o que tem aqui pra nós hoje. Tem roupa. Um carrinho de bebê. Um carrinho pra carrega-mala. Aqui tem dois aspiradorzinhos e um escorredor de prato, ó. Esse aqui é um escorredorzinho de prato. Também aqui jogado. E ali o cara que buzinou. Olha aí, galera. Tá olhando aí. Bem legalzinho. E aqui é um negócio que eu nem sei o que é isso. Mas tá aqui jogado, ó. Gente, olha só que bonitinho aqui, ó. Isso aqui é de botar na... Quando bota a criancinha no chão. Aí você coloca isso daqui em volta pra ela ficar brincando, ó. O resto dele tá ali pra dentro, enfiado ali dentro, ó. Mas bem bonitinho. A gente já tinha um desses com o Pedro quando ele era bem bebezinho. Bem jogado aqui, ó. Olha aí, ó. Olha só a gente que tá jogado aqui, ó. Que bonitinho. Olha isso aqui, ó. Gente, tá novinho. Olha esse bicho aqui. Ó. Ah, tá faltando um negócio ali. Uma... Uma hélice. Mas tá funcionando. Olha aqui, gente. Ó. Novinho, mas quebrou ali e o cara jogou fora. Mas com certeza funciona. Porque tá muito novo, gente, ó. Olha só. Tá muito novo, ó. Tá vendo? Mas quebrou ali uma pontinha. Aí o cara pegou e jogou fora. É mole? É isso aí, galera. Fala, galerinha. Então, gente. Vou terminar esse vídeo aqui com essa geladeira. Em vista daquela que eu gravei aquele dia, gente. Essa aqui tá bem velha, ó. Mas eu já expliquei que tem que tirar as portas. Porque senão as crianças... Já aconteceu de uma criança morrer aí dentro. Então, agora é lei de algumas crianças. Então, tem que tirar a geladeira e colocar do lado. Só para ter certeza que não vai acontecer nada de ruim. Então, vou finalizar aqui com essa geladeirinha que não está muito boa. Ixi, Maria. Essa tá bem ruimzinha, hein, galera? Em vista das que eu mostro para vocês, não é verdade? Pois então tá, galera. Ah, aqui, ó. Mas tem esse bichinho aqui bem bonitinho, ó. A geladeira não presta, mas tem esse aqui bonito. E o que é isso aqui, gente? Não sei. Então, falou, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos vocês. Obrigado por ter ficado até aqui agora. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.